Seguimos falando a respeito de produção e falando a respeito de produção de soja. Agora falando sobre a estimativa, também apresentada no último dia 12 de dezembro, para a produção nacional da oleaginosa. Os dados são do terceiro levantamento da Conab e você acompanha conosco agora como é que deve ficar esse resultado para a produção da safra brasileira. Veja conosco aqui no Agricultura BR, trazendo aqui que na temporada 16-17, de acordo com a estatal brasileira, a produção foi de 114 milhões e 70 mil toneladas de soja. A temporada 17-18, em novembro, tinha uma estimativa de 107 milhões e 530 mil toneladas. Chama muito a atenção no mês de dezembro, porque teve uma ampliação, você vê que a Conab não teve uma mão leve para fazer essa ampliação, amplia para 109 milhões e 180 mil toneladas, um pouco mais de 1 milhão e 500 mil toneladas a mais entre novembro e dezembro. E esse número fica muito parecido com a estimativa que se teve, também no mesmo dia sendo divulgado, pelo Departamento de Agricultura norte-americano. Coloca essa tela em tela cheia, para o telespectador em casa, para ele ver o comparativo. Mesmo com essa situação de uma estimativa maior entre novembro e dezembro, os dados ainda apresentam uma produção que fica em torno de 5 milhões de toneladas, abaixo da produção da temporada 16-17, que foi recorde para o Brasil. E ao que se deve essa situação? Ora, eu estava falando, antes do programa começar, com alguns produtores rurais e também com alguns consultores que estão agindo, principalmente nos estados do centro-oeste brasileiro, a respeito do que tem no campo. No Mato Grosso do Sul, já é uma certeza, a produtividade será maior do que aquela que estava sendo estimada inicialmente. Nós vamos aguardar os dados já de atualização da ProSoja, mas no Mato Grosso do Sul já é uma estimativa, já é uma realidade que o resultado de campo será melhor do estimado inicialmente. E o centro-oeste pode ter uma representação um pouco melhor. O grande fator nesse último levantamento apresentado pela Conab foi exatamente a produtividade, revisada para cima. Veja os dados conosco. Trazemos aqui que em novembro, a expectativa de produtividade foi de 55,25 sacas por hectare, e em dezembro sobe para 52,05 sacas por hectare. Então, tem realmente aqui uma situação melhor em relação à produtividade de soja no Brasil. Um outro dado importante é em torno da área ocupada. Já no seu terceiro levantamento e com toda a soja praticamente no chão, já estamos nos preparando agora em janeiro para começar a colheita, no Mato Grosso principalmente, mas começa a ter já essa situação, já com toda a soja no chão, teve uma revisão bem pequena para baixo em relação à área ocupada. Você vê que a temporada 16-17 teve uma ocupação total de 33,9 milhões hectares com a oleaginosa, enquanto que para a temporada 17-18, em novembro a estimativa dava conta de 34,9 milhões hectares, e agora 17-18, em dezembro, a estimativa cai 100 mil hectares, 34,9 milhões hectares. Esse número deve realmente se consolidar com as áreas ocupadas com soja para a temporada 17-18 no Brasil. Legenda Adriana Zanotto